Amigos e amigas de São João do Paraíso, é com muita honra como presidente estadual do Solidariedade de ter a Selminha como nossa pré-candidata a prefeita. Todos sabem do apoio incondicional do nosso mandato, também como presidente do partido, do deputado Arles Santiago e todo o PTB. Mas mais importante do que isso, a Selminha, ela representa o sentimento de mudança que toda a população quer e São João merece. São João merece e nós estamos colocando toda a nossa história, o nosso trabalho, que eu já tenho aí com vocês desde que fui presidente da EMATER, secretário de Estado e o deputado Arles Santiago, a União da Agricultura e da Saúde para transformar essa cidade. E a Selminha já mostrou que tem contundência nas suas posições, tem preparo para colocar os sonhos da população de São João num projeto e a Belo Horizonte, a Brasília, para buscar os recursos. Como prefeita, com certeza, fará muito mais do que uma administração, fará uma nova história que esse município espera há muito tempo, cuidando da agricultura familiar, cuidando da saúde, da educação, da infraestrutura, das estradas que os agricultores tanto precisam para escoar a produção, precisa também dos abastecimentos de água nas comunidades rurais, das tradições culturais tão fantásticas que tem no talento da população de São João do Paraíso. A capital do marmelo, do doce de marmelo, tão fundamental que eu comecei com as agroindústrias que precisam de apoio, expandindo a fruticultura, da preservação ambiental, que nós temos exemplos fantásticos para Minas e o Brasil, feito por agricultores familiares, dos esportes. Então, São João, com a Selminha, nossa prefeita, eu tenho certeza que será um município de destaque em Minas e no Brasil. Portanto, contem incondicionalmente com o apoio do nosso mandato, com o apoio do deputado Arlon Santiago e, tem certeza, o apoio de toda a população, que em nome do doutor Antônio, eu agradeço a todos os membros e componentes do Sorderedade. Também da agricultura familiar, em nome da dona Sueli, eu cumprimento as mulheres, sou exalino, os agricultores. E tenho certeza, Selminha, pré-candidata a prefeita pelo Sorderedade, é uma boa notícia para São João do Paraíso.